Ainda na região nordeste mineira, a Polícia Civil deflagrou uma nova fase da operação Ordenem, que significa ordem em latim, né? É, tal do latim presente, né? Historicamente no direito brasileiro, né? Os policiais investigam crimes ocorridos nas BR-116 e 251, na cidade de Águas Vermelhas e de Visa Alegre. É, a gente está vendo ali um monte de coisa, objetos, bijuterias, talvez ouro, não sei o que tem ali. Mas é ordem, tem que ter ordem. O Ivan vai contar sobre essa operação. Exatamente isso, Nicomedes. Mais essa fase da operação Ordenem, que foi deflagrada ontem. Dois irmãos foram presos na zona rural da cidade de Mateus Leme, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. Um deles é suspeito de ser o chefe de uma facção criminosa e o outro de ser integrante da organização. Segundo a Polícia Civil, esse grupo seria especializado em crimes como roubos de cargas milionárias, homicídios, tráfico de drogas e também extorsão mediante a sequestro nas BR-251 e 116. Além disso, um terceiro suspeito foi preso também na cidade de Juatuba. Em abril, Nico, aconteceu a primeira fase dessa operação. Foram cumpridos 16 mandados entre busca e apreensão nas cidades de Cachoeira do Pajeú, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Curral de Dentro, Mateus Leme e Sete Lagoas. O objetivo era justamente iniciar essa investigação contra crimes de extorsão mediante a sequestro. Na época, a Polícia Civil conseguiu apreender três veículos de luxo e também várias joias que pertencem a vítimas dessa organização criminosa. Isso segundo a polícia. A operação continuará acontecendo e também a Delegacia de Polícia Civil Regional de Pedra Azul passou para a gente as informações, os números, que até agora, em 2023, 21 suspeitos de praticarem crimes violentos nas rodovias da região Nordeste, já foram detidos, Nico Mendes. É, paz nas estradas, né, Ivan? Paz nas estradas, né? Olha lá, perfume, não sei o quê, não sei o quê. É, confusão danada, né? E a polícia vai em cima, né? É importante, tanto nesse caso que o Ivan está contando, como do Fantoni, que são operações deflagradas, é importante a participação da comunidade, né? É do cidadão, em geral, através do 181-190, através do 197, que é o nome da Polícia Civil, a participação é importante, né? Obrigado, Ivan!